Deixa eu falar do presidente Bolsonaro, ele publicou foto sobre, como ele disse, baixa hospitalar nos Estados Unidos e agradeceu orações. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos antes do término do seu mandato, publicou nesta segunda-feira, dia 9, ontem, em suas redes sociais, uma imagem em que aparece hospitalizado. Abre aspas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, pode deixar a foto do Bolsonaro, quero pedir melhoras para o presidente Jair Bolsonaro, que coincidentemente, logo após, o senador Renan Calheiros pediu ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro retornasse para o país. Pediu ao STF, o STF ainda não se posicionou, mas o Renan Calheiros, o senador, quer a extradição aí do Bolsonaro, quer que o Bolsonaro venha para o Brasil com pena se ele não obedecer de prisão preventiva. Mas agora que o Bolsonaro está doente, tenho certeza que nesse momento ele não vai poder votar para o Brasil. Mais melhoras aí para o presidente da República, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.